Boa tarde a todo mundo, aqui é o Fábio Bodra, estou retornando aí para a semana de vela, muito feliz aí com a gente conseguir realizar esse evento. Esse ano eu vou de HPE, já com uma preparação para o brasileiro que vai ser em agosto. Então nós vamos descer agora a próxima semana, já para começar alguns treinos. Nosso barco é o George Rogers, número 46, e esperamos aí nos confraternizarmos e boas velejadas com todo mundo aí. A semana de vela é um evento super legal, é um evento que todos os velejadores querem estar participando. Tem várias ambições, tem uns que estão indo como a primeira vez participar para conhecer, tem outros buscando título, no nosso caso no HPE, a gente vai para um treinamento para o brasileiro. Eu já participei de mais de 20 edições, nas mais variadas classes e barcos, então é sempre bom estar retornando e ver todo o pessoal.